Parará Cabeçada Para o gol Pão, Tere Bottas Faz a defesa Salah, mandou O chute não foi Vamos lá Olha o gol Pegou Ah, Lico Telegravou, Lico Walter e Bottas Pega Vamos lá Alexandre Faustão 18 do primeiro tempo Godinho Vai, Godinho Ricardo Rocha e xerife Errou Tiro de meta Show do esporte Vamos lá Vamos lá Bob Ross Valdipérez Arda Turan Casimiro Arda Turan Toma do Casimiro Show do esporte 19 do primeiro tempo Bob Ross Luiz Henrique Canal Guerreiro Fantástico Melhor futebol do mundo É aqui Van Dijk Salah São colegas do Liverpool Estou jogando do Tottenham Quem está jogando do outro time É o Gordão Bob Ross Atrapalha Dois canteios Dois canteios E o Salah está reclamando Oh meu Deus Deus canteio Deus canteio Para o Tottenham Vamos lá Levantou na área O que é que vai? Errou O cruzamento Batista Tem Luiz Henrique Atrás Tem o Salah Salah que cobrou Estou canteio Aí ficou difícil Para ele Agora o Salah Se apresenta no meio Good crawl Zagueiro holandês Cruza Fora 20 minutos 20 minutos Do primeiro tempo Cruzamento 21 minutos e 15 Show do esporte Tchau Ih, ih, olha o salá, tá com o corredor livre, ah, volta ele, bota, se pegou, manda aqui, tira o Jack Jean, ah, na cabeça dele, acho que é dele, ah, meu Deus do céu, acertou, acertou no retrato, meu Deus, cara, põe na cara dele, meu Deus do céu. Bom dia. Seu corpo paralisado, Jesus. Está lá, vai fazer a pobreza do escanteio. Valdir Pérez, jogou para fora, Salah vai cobrar de novo, 22h45, está acabando, Luiz Henrique, Salah, Luiz Henrique bateu, bateu mal, pegou mal na bola. Bola, Jack Jean. Alexandre Faustão. Bola do Tottenham. Vamos lá. Será que vai fazer isso? Ah, Luiz Henrique, ah, Luiz Henrique pegou mal. Valdir Pérez joga para fora, 23h37. Codinho tirou, tirou mal de pé, será que vai entrar? Não, vai entrar lá, Luiz. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa, voltamos em seguida.